O apresentador Fausto Silva volta a ser internado em São Paulo quase um mês depois de ter sido submetido a um transplante de coração. Da capital paulista, o Ederson Rizem tem as informações do Rizem. Já algum boletim médico sobre o estado de saúde do Faustão? Bom dia pra você. Tem sim, Kátia. Bom dia pra você, pro Eustáquio e também pros ouvintes. Segundo o boletim médico divulgado na noite de ontem pelo hospital israelita Albert Einstein, Faustão voltou a ser internado na segunda-feira, 22 dias depois de ter sido submetido a um transplante de coração no mesmo hospital. Ele foi internado pra passar por exames que já estavam programados. O boletim informou que o apresentador cumpre um protocolo de rotina pra avaliar o funcionamento do coração e pra saber também se há indícios de rejeição ao órgão. Faustão estava de alta há 10 dias, existe uma expectativa de que ele receba uma nova alta até o fim desta semana. Além dos exames do coração, Faustão também passa por diálise e fisioterapia no hospital. Fausto Silva continua sendo acompanhado pela equipe médica responsável pelo transplante dele, que é comandada pelo cardiologista Fernando Bacal. O transplante de coração do apresentador foi feito no dia 27 de agosto e no dia a cirurgia já foi tida como um sucesso. Três dias depois da operação, Faustão já tinha até saído da unidade de terapia intensiva do hospital. Esse procedimento durou cerca de duas horas e meia. A gente lembra que o apresentador ocupava o segundo lugar na fila de espera por um transplante de coração. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma